Nesta série, nada na Raya 1, Caio Silvestre, da ABB Piauí, na Raya 2, João Pedro, do Cef Salesiano, na Raya 3, Yuri Quirino, do Grêmio CF, na Raya 4, Gabriel Oliveira, do Grêmio CF, na Raya 5, Sérgio Tavares, do Agitação, e na Raya 6, Aurélio Catel, do Objetivo São Paulo. Vamos ao balizamento da 75ª prova. 100 metros livres, feminina, juvenil 1, na Raya 2, Ana Clara, do Cef Salesiano. Na Raya 1, Ana Clara, do Cef Salesiano, na Raya 2, Paula Valério, da Yad Nadar, da Lagoas, na Raya 3, Paula Mascarinha, do Cef Salesiano, na Raya 5, Diana Tiller, da APANAT, e na Raya 6, Diana Maria, do CECEPA. Valeu, Caio! Valeu! Primeira série liberada.